E aí turma, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Sabadão turma! Acho que hoje é 17 de setembro E já quero começar o vídeo aí mandando um salve O meu amigo Jefferson Tafarel Meu amigo, parabéns aí pra você, tá? Fiquei muito feliz aí com sua conquista aí da XRE Zero Bala Parabéns meu amigo, que a moto aí traga boas histórias e alegrias aí na vida de vocês, viu? E boas histórias venham aí a bordo da máquina Felicidades meu meu amigo Fiquei feliz mesmo, até postei lá no Instagram e no Facebook aí a foto dele, ele é inscrito aqui do canal turma E é assim que ele mandou a mensagem lá pelo Facebook dizendo que tinha pego Eu já pedi logo a foto pra ele, manda uma foto sua aí em cima da máquina É pra gente postar aqui nas redes sociais, né não turma? A gente sabe que moto no Brasil não é barato E de fato é uma conquista aí, mas um sonho realizado Beleza turma Então Tamo indo ali na Motocruz, turma Finalmente O vendedor disse que chegou O meu protetor de carenagem aqui do lado direito Tá encostando, né? Como vocês sabem aí Eu acho que já tem até mais de um mês que tá nesse lenga-lenga Chega, não chega Quando chegou A primeira vez o cara vendeu a peça, abandou pra outra loja Aí teve que esperar vir outra não sei de onde Eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Mas Enfim Acredito que agora vai, né? Não tá danado não, né não turma? Tamo chegando aqui na Rua da Concórdia Aqui é a série do Galo da Madrugada, ó Pra quem não é aqui de Recife E já viu o Frevo aqui no Carnaval, ó A série do Galo da Madrugada aí, ó Esse prédio amarelo Eu particularmente Nunca vim Pro Galo da Madrugada No prédio, acho que Eu não sei, nunca diga nunca, né? Mas provavelmente Não virei no futuro Muita gente, turma, é uma multidão danada Não dá pra mim não Você é louco, tio Não é não, Clebson da CB Twister Quem é que fala? Você é louco, tio Clebson da CB Twister Abração aí pra você, meu parceiro Vou aproveitar e mandar um abraço aí Pra Márcio Motovlog Selva Motovlog Nosso lutador aí de escada Aqui do estado de Pernambuco E Motovlog também, viu? Salve aí pro Meu parceiro Lula No canal AleMotos Abração Lula Abração aí pra Alexandre XRE300 Abraço, Alexandre Meu parceiro Queiroz ES Coruja Z Aquela twisteira dele Uma pena que bateram na twisteira dele aí A moto tá show, turma Vem um cara, bate e derruba a moto Estacionada, é brincadeira, hein? Salve aí, Coruja Deu dó quando eu vi o vídeo dele lá Mostrando a moto quebrada Pense, turma Se mesmo, né? Fazer o quê? Espero que o cara aí assuma realmente O que foi que fez, né? Porque pelo que ele falou lá O cara além de bater Ainda é cheio de direito Complicado Não sei por que as pessoas são assim Nunca assuma o que faz Eu não sei Sei não Não dá pra entender não, turma Eu mesmo Se eu fizer besteira Eu assumo logo Ó, foi eu Desculpa aí Como é que a gente faz Mas enfim, né? Chegamos aqui na motocruz Toma A loja é do lado direito Ó, ali E aqui do lado esquerdo É onde eles Dão o grau na motoca Eu já vou deixar aqui E atravessar ali a pé Depois a gente tem que trazer a moto pra cá Beleza, turma Volto aí com vocês Depois que Vamos instalar Esse bendito protetor Beleza? Valeu, galera Da viúva negra aí Como tá Sujinha Mas beleza Valeu, turma E aí, turma Beleza? Voltando aí Já são 11h47, turma Passa a hora, hein? Primeira parte do vídeo aí Quando eu tava falando com vocês Eram umas 8h e alguma coisa Mas finalmente, turma Já joguei uma foto lá no Instagram Protetor aí Trocado Se o guidão começar a tremer Porque tem outra coisa errada aí Porque agora não tá encostando mais de nada Aí, turma Finalmente O vendedor lá desenrolou a guerra Olha como tá de chuva pra lá Na câmera aí Talvez não dê pra sacar bem Porque vai ficar distante, né? Mas tá caindo o pé d'água ali, hein? Tô indo pra aquela região lá Hoje Tá osso, turma Essa semana aqui Chove, para Chove, para Pronto, viu? Aí, galera Um videozão aí Resolvido aí A bronca do protetor de carenagem Veio com um defeitozinho de fábrica aí Como vocês sabem E eu tô percebendo que a câmera aqui no capacete Tá um pouco torta Vamos desculpando aí, tá? Mas só vai dar pra ajeitar agora em casa É, galera Tá um pouco troncha mesmo, hein? Tá um pouco torta Mas enfim Obrigado aí a todo mundo mais uma vez, tá? Assistindo aí Deixando o like Tirando um tempinho do seu dia, beleza? E eu não acredito que esse trânsito Tá rolando aqui Dia de hoje Rapaz, essa rua aqui não tem jeito, não Todo da hora Esse negócio tá assim Opa Se ainda acerta Fica difícil, né? Querer mudar de faixa Não tem como adivinhar, né? Não, turma Pelo menos deixa o corredorzão aberto É Beleza, galera? Fiquei com Deus aí, tá? Vou tentar soltar esse vídeo ainda hoje, né? Sábado, né? No máximo amanhã Fica o meu Bom fim de semana aí Oficial Beleza, turma? Tamo junto, hein? Fiquei com Deus aí, tá? Eita fino Com Deus aí, tá? Eita fino Vocês viram aí o fino que A prancha da carreira tirou do retrovisor aí Do reboque Fino danado Ah, por isso que tá tendo trânsito, né? Obras Vai lá do táxi Vai do táxi Obra grande, hein? Não é possível não, turma Sabadão, meio-dia Esse negócio engarrafado desse jeito Tá danado Agora eu vou mesmo Fiquei com Deus, galera Valeu Fui Fui